O animal é tão bacana, mas também não é nenhum banana Ó, ó, ó E aí, ó Miau, miau, miau Cocorocó Quando a porca torce o rabo Pode ser o diabo e agora vejam só Ó, ó, ó Cocorocó Era uma vez É ainda Certo país É ainda Onde os animais eram tratados como bestas São ainda, são ainda Tinha um barão Tem ainda Espertalhão Tem ainda Nunca trabalhava, então achava a vida linda E acha ainda E acha ainda Ó, ó, ó E aí, ó Miau, miau, miau Cocorocó O animal é paciente, mas também não é nenhum demente Ó, ó, ó E aí, ó Miau, miau, miau Cocorocó Quando o homem exagera Bicho vira fera e agora vejam só Ó, ó, ó Cocorocó Puxa jumento Só puxava Só cagalinha Só chocava Rápido o cachorro guarda a casa, corre e volta Só corria, só voltava Mas chega um dia Chega um dia Que o bicho chia Bicho chia Bota pra quebrar que eu quero ver que bagubado Pois vai ser um saco de gatos Ó, 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 ó E aí, ó Miau, miau, miau Cocorocó O animal é tão bacana Mas também não é nenhum banana Ó, ó, ó E aí, ó Miau, miau, miau Cocorocó Quando a boca torce o rabo Pode ser o diabo Agora vejam só Ó, 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 Cocorocó Ó, 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 Cocorocó Ó, 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 Cocorocó Ó Ó E aí